Yasmin, cadê você? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Tá arrebentando pra vocês Eu vim aqui pra dizer Que eu tô afim de você Eu já não quero mais nada Tô com um carro na estrada Eu vou atrás de você E seja o que Deus quiser Eu vou tentar te encontrar É que hoje mais nada importa Se eu dar com a cara na porta Não faz mal vou ficar Até que você me diga Me olhando frente a frente E não me quer e nem liga Pro que houve entre a gente E se eu errei me perdoa Será que você não sente Eu vim aqui numa boa Pedir pra você voltar E começar novamente Será que você não sente Que eu vim aqui numa boa Pra começar novamente Eu vim aqui pra dizer Que eu tô afim de você Que eu tô afim de você Eu já não quero mais nada Tô com um carro na estrada Eu vou atrás de você E seja o que Deus quiser Eu vou tentar te encontrar É que hoje mais nada importa Se eu dar com a cara na porta Não faz mal vou ficar Até que você me diga Até que você me diga Me olhando frente a frente Que não me quer e nem liga Pro que houve entre a gente E se eu errei me perdoa Será que você não sente Eu vim aqui numa boa Pedir pra você voltar E começar novamente E começar novamente E começar novamente E começar novamente Será que você não sente Que eu vim aqui numa boa Pra começar novamente E começar novamente E estar aqui com a gente